Música Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da roupa que eu carrego nos braços Me entortam as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos do espelho E o telefone na mão Portanto o que eu te queria E o perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Rescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te vejo uma linda história Confesso Nem a maldade do tempo consegue Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos do espelho E o telefone na minha mão Na minha mão